No quadro Viver Bem de hoje nós vamos falar sobre os benefícios e também os desafios da amamentação. Durante o mês de agosto o assunto é amplamente discutido por meio da campanha Agosto Dourado, que recebe esse nome justamente porque o leite materno vale ouro. Sobre o assunto, a entrevistada de hoje é a odontóloga e consultora em aleitamento materno, Ana Paula França Dallagnol. Ana, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço o convite, Carol. Fiquei muito feliz de poder divulgar essa campanha. Sobre o aleitamento, né? Então a campanha chama a atenção para esse alimento valioso que, como nós dissemos, está valendo ouro. O leite materno, Ana, ele supre todas as necessidades do bebê nesses primeiros meses de vida? Todas as necessidades do bebê no primeiro ano de vida. O aleitamento materno, ele é o principal, o leite materno, desculpa, ele é o principal alimento no primeiro ano todo de vida. A recomendação é que seja exclusivo dos primeiros seis meses, mas mesmo com a introdução alimentar ele ainda segue como o principal alimento. A gente ouve falar assim, Ana, que é como se fosse aquela vacina inicial para o bebê. É mais ou menos isso, aqueles nutrientes que a mamãe fornece? É o que o filhinho precisa? Isso. Não é só pelos nutrientes. O leite materno, ele passa anticorpos para o bebê mesmo. Ele é uma vacina. A mãe tem alguns sensores que captam as necessidades desse bebê e esse leite é produzido especificamente para as necessidades dele. Isso é bem especial, né? E meio à importância, né? Antes disso, eu quero te perguntar. Até quando? Até você falou aqui um pouquinho para a gente, né? Se deve amamentar o bebê. Existe uma idade mínima de aleitamento materno exclusivo, depois introdução alimentar? Sim, a idade mínima é até seis meses de aleitamento materno exclusivo. A gente tem uma confusão aí muito grande, porque o aleitamento materno exclusivo até os seis meses faz com que algumas pessoas queiram desmamar essas crianças aos seis meses. E, na verdade, a orientação da Organização Mundial de Saúde, dos órgãos todos de saúde, é que siga até no mínimo os dois anos. Então, assim, o mínimo quer dizer que a gente deve seguir até os dois anos e para frente, tá? Não existe idade máxima de aleitamento. O que acontece é que, se a mãe for deixar essa criança mamar à vontade, em algum momento depois dos dois anos, normalmente entre dois e sete anos, ela vai parar de mamar, por conta. Mas não existe uma idade máxima que se diz assim, não, a partir de agora faz mal, a partir de agora não tem nutrientes. E é também interessante respeitar o corpo da mamãe, né? Às vezes a mamãe também tem uma dificuldade de produção de leite, né? Tem um pouquinho de problemas ali, acaba produzindo ou terminando de produzir um pouquinho antes do esperado, quem sabe? Isso pode acontecer também, né? Na verdade, se essa mãe for bem suportada, não. Ah, é? Não, o que acontece... A gente vai descobrindo a neto dessa história da amamentação. O que acontece é que a gente não amamenta sozinha, Carol. Ninguém no mundo consegue amamentar sozinho. A gente precisa de suporte para a amamentação. E por isso que essa Semana Mundial do Aleitamento Materno, elas sempre trazem temas como suporte. Agora, esse tema agora é fortalecer educando e suportando mesmo, e dando suporte. para que a gente entenda que não é sozinho, que não é um ato só da mãe, que ele é um ato comunitário, que precisa de uma comunidade inteira, de políticas públicas, inclusive, para que essa mãe consiga manter esse aleitamento. Mas, em ela tendo suporte, não é para isso acontecer. Tá certo. E em meio à importância da amamentação, Ana, é importante a gente falar aqui também, ressaltar, na verdade, os desafios para muitas mulheres. Em caso de dúvidas ou percalços ao longo, durante essa amamentação, as mulheres têm que entender que existe ajuda especializada, que é preciso pedir ajuda, que não é vergonha pedir ajuda. Sim. Na verdade, Carol, a gente tem que derrubar um mito muito grande, não só da amamentação, mas principalmente da maternidade como um todo, que é porque é fisiológico que é fácil. Entende? A amamentação, ela é fisiológica. Ela tem todo um processo fisiológico, mas não é por isso que ela é fácil. Normalmente, a gente precisa de ajuda, sim. Tem muitas intercorrências, tem um período muito crítico no início, até estabelecer a amamentação. E tanto as consultoras de aleitamento materno, quanto o banco de leite está preparado para dar suporte para essas mulheres, nesses casos, sim. Às vezes, antes até de machucar, tá? Não precisa ir quando machuca, precisa ir quando tem dúvidas. Na gestação já é o ideal, que essa gestante vá tirar as dúvidas dela. E o banco de leite é preparado para isso também, não são só as consultoras. A gente lembra que Pato Branco tem banco de leite materno, né? Então, as pessoas podem buscar auxílio, buscar ajuda, falar sobre o tema. Uma semana é para isso, né? É para isso, exatamente. Para que a gente fale, desmistifique tudo isso sobre o aleitamento, sobre a amamentação. E como disse a Ana, a gente chama a atenção para o suporte que a mulher precisa nesse pós-parto, que é um período em que os hormônios estão à toa e a mãe também precisa ser vista, né? É, na verdade, é um período muito delicado da vida da mulher, né? E é necessário mesmo que a gente aprenda a olhar para essa mãe. Que para o bebê, a mãe cuida. Do bebê tem a mãe. Ele está ali sendo suportado, ele está ali sendo alimentado por essa mãe, essa mãe gerou, essa mãe... E a mãe, às vezes, é um momento muito confuso, é um momento muito novo da vida dela, uma fase muito delicada mesmo, hormonalmente e psicologicamente falando, tá? Não é? Já foi provado que existe puerpério psicológico também. Ok. Então, sobre aleitamento materno, sobre esse momento tão importante, esse vínculo da mãe com o bebê, a entrevistada de hoje foi a odontóloga e consultora em aleitamento materno, a Ana Paula França Dallagnol. Ana, obrigada pela tua participação, pelos esclarecimentos, um assunto que a gente ainda pode falar muito e vamos desdobrar ao longo desse mês, né? Exatamente. O Agosto Dourado, ele é para isso, né? É para a gente tocar muito no assunto. Isso aí. Obrigada mais uma vez. Obrigada você pelo convite, Carol.